Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui pra gravar o vídeo de presentinhos que eu ganhei de aniversário, pra quem não sabe, eu fiz aniversário dia 20 de maio, que caiu numa sexta-feira, tá? Então, tô aqui pra mostrar, vamos começar por essa blusa aqui, tomara que dê pra enxergar, eu arrumei agora um abajor. Então eu ganhei essa blusa aqui, esse casaco preto, ganhei do meu pai, ela veio com a etiqueta, tá gente? Só que eu não gosto de etiqueta, então eu tirei, tá? Então esse casaquinho aqui, pretinho, achei um amor. E ele também me deu um cartão de memória de 8 GB, que eu tava precisando muito, muito mesmo. Então ele me deu... A blusa é minha! Da minha avó. Então eu ganhei essa calça aqui, achei muito bonita. É da marca Rosa Pink. Tá? Ela ainda tá com a etiqueta, não tirei, é que eu não usei ainda. Tamanho G. Super legal também. Eu pensei que ia ficar grande em mim, que eu tô bem magra, né, então... Mas ela ficou bem certinha, assim, no corpo. Bom, da minha madrinha, ela me deu 50 reais, que era pra eu gastar como eu quisesse. Então, como eu sou louca por bruxas, né, eu faço coleção, então eu comprei mais uma bruxinha desse dinheiro. Então eu vou pegar ela aqui. E ela já tá cantando. Assim, azulzinha. O John tá de olho aqui. Então ela vem com essa mola aqui, essa molinha. Tá? Ela é toda azul, super bonitinha. Bom, eu tive que tirar a pilha dela, só ela não ia parar. Então, a gente pega pela molinha aqui, ela fica balançando. Acho que eu vou botar ela na minha janela. Então é super bonitinha também. Ó. E ela tem uma vassourinha aqui embaixo. E, então, custou 35,80. Mas essa aqui foi presente, tá, gente? Ai, lembrando que meu pai me deu mais algum dinheirinho, tá? Não vou falar o valor. E eu já gastei tudo hoje, gente. Hoje eu fui às compras, então... Vem carregada de sacola. Então eu vou mostrar pra vocês tudo junto. Tá? Comprei algumas coisinhas pra mim, algumas coisinhas pro Jonathan, tá? Então, deixa eu mostrar rapidão. É, assim, de presente, de aniversário, assim, de roupa, foi isso, tá? Então, pra começar, daí eu comprei. Esse potinho aqui, organizador, ele custou 4 reais. Eu quero colocar meus anéis aqui dentro, tá? Então, ó. Tem alguns compartimentos aqui. 4 reais, super bonitinho. Aí eu comprei... Aí eu comprei... Aí eu comprei dois copinhos de plástico, um pro John e um pra minha sobrinha. Custou 1 real cada um, tá? 1 real, achei super bonitinho. Não estraga. Aí eu comprei um pra mim, custou 1,50. Tá? Super legal também. A rubinha! A rubinha! Isso aqui é pra... 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 Pra cacá. A rubinha. Comprei essa esponjinha aqui pro John. Era pra ser pra mim os presentes, né, gente? Mas aí... Quem tem filho sabe que não é bem assim, né? A gente sempre pensa primeiro nos filhos, depois a gente. Então, eu comprei essa esponjinha aqui, de banho, né? Esponjinhas divertidas, tá? Essa aqui é uma tartaruga, custou 2,50. Cuidado, filho! Comprei esse potinho aqui, de... Eu quero colocar a bolachinha do John, tá? Potinho de plástico. Ele custou 4,50 reais. Tá? Super bonitinha a tampinha. Aí, pro John, eu comprei esse copo infantil aqui, da marca Nitron. Nitron? Acho que é assim. E eu não sei... Ele custou 6 reais, tá? Então, ele tem uns bichinhos aqui, ó. Custou 6 reais. Dá pra pegar por aqui também. E comprei outro também pra ele. Pra botar suquinho. Apesar que ele não gosta muito, né? Ele só toma água. Então, eu vou tentar dar suco pra ele aqui. Esse aqui custou... Acho que 3 reais, não tá o preço aqui. É um elefante. Tá? Super bonitinho. Também. Aí, pra mim, eu comprei esse borrifador aqui, que eu tô precisando. Tá? Fazer minhas misturas do cabelo e colocar aqui. Ela ainda não abriu, deixa eu ver. Não, deixa eu ver mostrar pra titia. Deixa eu ver mostrar. Ó, meu. Pera aí. Aí, eu comprei 4 livrinhos pra ele. Ó, de cachorrinho. Esse aqui também. Custou 2 reais cada um. E comprei... Vou mostrar com mais detalhes os livrinhos dele, tá? Então... Mais 2 de bichinhos também. Aham, deixa eu ver mostrar. Comprei esse chocolate aqui, Rush. Está na promoção. Acho que custou 3,50. Comprei esse porta-caneta aqui. Custou 4 reais. Ele tem alguns livrinhos dólares aqui. Super legal. E comprei essa touca de banho aqui pra mim, que eu tava precisando também. Custou 2 reais. Ela tem um ferrinho aqui, ó. Vai dar tudo. Comprei incenso também, que eu adoro incenso. Esse aqui... É de... Limpeza total. 7 ervas com sal grosso, canforado. E mais aqui de sal grosso também, tá? 2 incensos. E eu acho que custou 1 real cada um, se eu não me engano. E comprei mais 2 molas de brinquedos, assim, molinhas pro John e pra minha sobrinha também. Custou 2 reais cada molinha. Então é isso. Essas foram os presentinhos ali de aniversário. Então espero que vocês tenham gostado, tá? E se gostou dá um like aí pra mim. E não esquece de comentar. O John tá ficando brabo aqui. Então é isso. Tchauzinho e até o próximo vídeo.